As pessoas não acreditam em você Elas não põem fé em você Eles acham que você não é capaz De conseguir algo Eles acham que você não é capaz de ir atrás Do que você quer Eles não estão nem aí pra você Eles não ligam pra você Ninguém tá nem aí pra você Querem que você se lasque Se você desistir vão bater palma Quando você cai as pessoas riem Porque é engraçado E acham divertido você falhar Tá na hora de mudar Tá na hora de você crescer Tá na hora de você se dedicar Tá na hora de você focar naquilo que você é ruim Foca no teu erro Usa o erro como aprendizado Dá a melhor versão de ti Porque tá na hora de você dar a melhor versão de você Não pra eles Não o ótimo O ótimo não é pra eles O ótimo é pra você Conquiste Melhore você mesmo Dê sua melhor versão Porque um dia você vai cair E você não vai ter a segunda chance Pra se levantar E nesse dia vai ser sua maior falha Vai ser sua maior falha Então aprenda a aproveitar as oportunidades Mesmo que ela seja pouca Mesmo que ela seja pequena Mesmo que ela seja insignificante Mas aproveita a oportunidade Porque eu estou de braço aberto Esperando você desistir Estou de braço aberto Esperando você desistir Pra eles baterem palmas E te daram um abraço de consolação Tá entendendo Toda área que você for entrar Toda área que você Mano Tudo que você for fazer Se prepara antes Observa o que dá certo Observa o que dá errado Tá entendendo Porque eu estou me preparando Eu estou lutando comigo mesmo Tá entendendo E você não é ninguém Pra dizer que eu não vou conseguir E você não é ninguém Pra dizer que Não vai dar certo Mano Eu vim de muito longe Pra tentar dar certas coisas Pra chegar você e dizer que não vai Eu estou lutando Mano Porque a luta maior é você Contra você Mano Mano Ajeita a tua mentalidade Se tua mentalidade é aquela que diz Eu vou conseguir Por que que tu não vai conseguir Tá entendendo Eu estou lutando Eu estou abraçando a oportunidade Que me deram Pra me poder Seguir em frente Mano E meu sonho Mano Ele é muito grande Muito maior Do que o que eu posso conseguir Mano Se um dia eu não conseguir Eu posso dizer pra mim mesmo Tá ligado Eu quis Eu tentei Eu fui atrás Não deu certo Mano Não deu Mas fazer o que A vida é assim Certo Mas eu estou lutando Mano Mas um dia se eu conseguir Eu vou olhar pra trás E vou dizer Eu abracei todas as oportunidades Que deram pra mim Então controla a tua mentalidade Eles fingem que eu não existo Eles fingem que eu não vou conseguir Finge que nunca vai nascer Eu não vim tão longe pra poder desistir não Doido Mano Controla a tua mentalidade Eu estou crescendo Eu estou desenvolvendo Eu estou indo atrás Eu estou lutando Eu estou crescendo E você está aí só falando Está na sua zona de conforto Fazendo nada Nada Pra ir atrás do que você quer Você só fala E você desiste Mas agora se você for Se você for uma pessoa Que fala E vai atrás E diz Eu vou conseguir Parabéns Você faz parte daqueles 3% Que não desistiu ainda Parabéns Eu quero fazer parte Desses 3% Que dizem Eu vou conseguir E aquelas 3% Que vão chegar muito longe Se você estuda Você está na faculdade Você percebeu mano Que tem pessoas Que estão tão sentadas lá E não vão conseguir o que querem Não vão chegar até o final Só estão lá E não vão aprender nada Você sabe Você observa E quando você está aí Mexendo nesse WhatsApp Mexendo nesse celular Tem pessoas se preparando Tem pessoas estudando Tem pessoas correndo atrás Do que querem E você está aí Perdendo tempo Falando com gente desnecessária Que não está nem aí pra você E quando você estiver na pior E não vai estar nem aí Piorou Piorou Então Larga esse celular mano Aprende uma coisa Enquanto você está aí parado Tem pessoas treinando Tem pessoas lutando Tem pessoas estudando E você está aí Parado Sem fazer nada Enquanto você está assistindo novela Tem alguém com a cara nos livros Enquanto você está ali Conversando besteira mano Com alguém com seu vizinho Tem gente que está se preparando E sendo muito melhor do que você Então e aí mano Vai mudar Vai querer continuar sendo o que você é mano Vai atrás Do que tu quer Seja A melhor versão de você Porque é você Contra Você Você não conhece meu passado Então não julgue meu presente Tenho mil e um motivos Pra socar bala no pitch Hoje é segunda-feira Inicia a semana Acordei com o pé direito Me levanto da minha cama Tem vizinho me seguindo Com o olhar desconfiado Sem camisa Essa hora Vai dizer que estou errado Meu físico impressiona Mas o frio veio bem forte E sua farda Vou pra green Pra não depender da sorte Luta 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 Dia a dia Treina treino Desafrio a própria morte Vencer Vencer Conquistando o objetivo Animal de grande porte Luta Luta Dia a dia Treina treino Desafrio a própria morte Vencer 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 Conquistando o objetivo Animal de grande porte Sou fascinado pela vida Que só via na internet Faz você achar um mala Que você sequer conhece Faz você virar as costas Pra tudo que não presta Reto um shot Real tribo Isso sim me interessa Inicio outro treino Ouvindo meu próprio som Pra quem fez até aeróbico Caçando pokémon Cada dia um motivo Cada dia uma influência E até mesmo no Vegeta Me motivo com frequência Faço tanto pelo ego Que um dia eu criei Em terra de zumbi Quem tem cérebro é rei Quem deixou aquela farra Pra não catabolizar Quem deu fora Numa mina Que não vale se apegar Quem sofreu aquela perda Da vadia que o deixou Não quer mais saber Do ódio Camuflado de amor Quem descobriu seu valor Não quer vida de plebeu Semideus do próprio mundo Da risada de ateu Luta Luta Dia a dia Treina treino Desafrio a própria morte Vencer Vencer Conquistando o objetivo Animal de grande porte Luta Luta Dia a dia Treina treino Desafrio a própria morte Vencer Vencer Conquistando o objetivo Animal de grande porte Arquee Desafrio a própria morte A morte Coca-cum Brisa Vida Sosso Quando Mas A chuva Vida Desafrio a própria morte Você não conhece meu passado, então não julgue meu presente Tem um mil e um motivos pra socar bala no pitch Hoje é segunda-feira, inicia a semana Acordei com o pé direito, me levanto da minha cama Tem vizinho me seguindo com o olhar desconfiado Sem camisa essa hora vai dizer que tô errado Meu físico impressiona, mas o frio veio bem forte E sua farda vou pra gui, pra não depender da sorte Luta, luta, dia a dia treina, treina o desafio, a própria morte Vencer, vencer, conquistando o objetivo, o animal de grande porte Luta, luta, dia a dia treina, treina o desafio, a própria morte Vencer, vencer, conquistando o objetivo, o animal de grande porte Sou fascinado pela vida que só via na internet Faz você achar um mala quem você sequer conhece Faz você virar as costas pra tudo que não presta Preto um shot real tribo, isso sim me interessa Inicio outro treino ouvindo meu próprio som Pra quem fez até aeróbico caçando pokémon Cada dia um motivo, cada dia uma influência E até mesmo no Vegeta me motivo com frequência Faço tanto pelo ego que um dia eu criei Em terra de zumbi, quem tem cérebro é rei Quem deixou aquela farra pra não catabolizar Quem deu fora numa mina que não vale se apegar Quem sofreu aquela perda da vadia que o deixou Não quer mais saber do ódio camuflado de amor Quem descobriu seu valor, não quer vida de plebeu Semideus do próprio mundo, da risada de ateu Luta, luta, dia a dia treina treino desafio a própria morte Vencer, vencer, conquistando o objetivo, o animal de grande porte Luta, luta, dia a dia treina treino desafio a própria morte Vencer, vencer, conquistando o objetivo, o animal de grande porte Vencer, conquistando o objetivo, o animal de grande porte